O que aconteceu com o seu olho? Ah, essa parte roxa? Foi meu amigo Vitor que me deu um soco de amizade. Um soco de amizade? Sim. Bernardo, normalmente eu não me importo com seus problemas, mas acho que você pode estar sofrendo bullying. Bullying? Tem certeza? Claro, ele te dá um soco no meio da cara e você acha que é um soco de amizade. Bom, agora que você falou desse jeito, realmente parece algo ruim. O que eu faço? Você deveria resolver isso como homem. Ir lá e dar um soco na cara dele também. Mas minha mãe disse que eu deveria resolver o mal com o bem. Ah, isso nunca funciona. Eu vou ligar pra ele agora e tentar acertar as coisas. Alô? Então? É você que está batendo no meu dono? Sim, exato. Copping, não copo então. Quero que você pare de incomodá-lo. Eu não vou deixar de amizade. Ah, não vai? Eu não vou deixar de amizade. Pois saiba que se não fizer isso, a coisa vai ficar feia. Pode, vai falar só. Eu não vou deixar de amizade. O que vai acontecer? Vai acontecer que o Bernardo vai quebrar sua cara. É claro que ele vai estar lá. Adeus. Você vai brigar na escola. Quê? Tá maluco? Eu não sei brigar. Não se preocupe, meu caro humano. Eu vou lhe ensinar tudo o que você precisa saber sobre luta. Você sabe alguma coisa sobre luta? Se eu sei, eu tenho 120 anos. Eu sei tudo sobre luta. Já briguei várias vezes quando eu era adolescente. Ah, ok. Mas como você vai me ensinar a brigar até amanhã? É muito simples. Vamos fazer uma montagem com seu treinamento com a música do rock. E aí Música A gente já pode parar aqui, eu não quero levar strike por causa da música do rock Vai lá o mano, você consegue Até que enfim chegou, agora eu vou quebrar tua cara Sabe Vitor, mesmo que eu tenha treinado muito, eu decidi que não quero lutar com você O que? O que? Como minha mãe sempre disse, eu devo vencer o mal com o bem E como o grande seu madrugadíssimo vez, as pessoas boas devem amar seus inimigos Então Vitor, eu não vou te bater, sabe por quê? Porque eu te amo, meu grande inimigo Pô cara, essa foi a coisa mais linda que alguém já disse pra mim Pode ir, eu não vou mais brigar com você não Ei Peter, vem cá que eu quero te dar, surra Ah, de novo É, parece que esse lance de amar os inimigos deu certo Então crianças, hoje aprendemos que é muito feio brigar Mesmo que alguém queira te bater, roubar a sua casa, te dar spoiler ou te assassinar Ou até mesmo quebrar o seu Playstation, você deve tentar resolver as coisas com amor e bondade Até mais amiguinhos É sério mesmo? Amar seus inimigos? Que lição bosta É uma lição ótima pra aprender, a gente deve amar nossos inimigos igual o Chaves ensinou Ah, esse roteiro é uma perda de tempo Ah, qual é? O primeiro episódio, vai vir muita coisa legal por aí Ah, meu Deus, quer saber? O segundo episódio eu vou escrever Tá, tá bom, mas não vai colocar muita violência, tá? Ah, claro que não Ah, claro que não